Material de silicone, sem fitalato, sem chumbo, materiais 100% seguros para o corpo. Aspecto jovem e minimalista, vibrador totalmente integrado, arredondado para uma utilização confortável, pequeno e de utilização discreta. Botões de controle fáceis de alcançar. A prova de água, silencioso. Cinco programas, vibração ultra poderosa. Fraco consumo de bateria. Consumo de bateria estandarte. Cinco programas. Obrigado.